As naves do ano rasgando o assalto Tá o fluxo, olha só o brilho do cordão O vigente escrito no patrão Os moleques no pulso, no pé, o mizuno Natácia, Xandão, meus menino que porca Zanato, tá na morte As partidas derretem, as novinhas choram A piranha adora, assim que vai, assim que é Fama, dinheiro e mulher, quem não quer gastar vontade Eu sou nata, santa fé, assim que vai, assim que é Fama, dinheiro e mulher, quem não quer gastar vontade Eu sou nata, santa fé, e quando o menor passar Presta atenção nos trajes, olha estrelas, coxa e monstra Pois se não há rede de rádio, escuta o louco danado Mas não pode se esquecer que a humildade prevalece O essencial é tirar o azeite Assim que vai, assim que é Fama, dinheiro e mulher, quem não quer gastar vontade Eu sou nata, santa fé Assim que vai, assim que é Fama, dinheiro e mulher, quem não quer gastar vontade Eu sou nata, eu sou nata, eu sou nata Fala Fala